Obrigado. 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 Folks, we have a question. Do animals laugh? Mariagrara. Very good. So, yes. Animals do laugh. This is just a warm-up for all of you before we start our lecture. Alright, so today we are going to cover the 7th lecture of Nitrogenomics and the topic of my lecture is Antioxidant Status and Gene Expression We are going to cover how different dietary components and nutrients control the antioxidant relative gene expression In today's lecture, we will see that the antioxidants and dietary antioxidants how to regulate the gene expression and how to prevent different diseases The contents of the lectures include various antioxidants, genes and diseases and oxidative stress What are the learning outcomes? These are the points which you will learn by the end of the lecture You will be able to learn about dietary antioxidants Learn about how dietary antioxidants influence the antioxidant genes and diseases which arise because of the antioxidant deficiency So these are the 3 important learning outcomes which you will learn by covering this lecture So let's start with what are antioxidants? What are antioxidants? What are antioxidants such as the most? What do you know? The first thing you will learn about the protein Very good You will learn about the cell damage Very good You will learn about the antioxidants The other anti-oxidants What do you know? What do you know? What do you know? The anti-oxidants The contaminants How do you know? o 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 they are also known as primary antioxidants and they are naturally produced by our body examples include sod which is super oxidis mutase cat which is uh catalase and gpx gpx peroxidase so yes body can do banteh naturally or your enzymes hey or you act cut the hair against the oxidative stress free radicals go in your neutralize cut it up the other category which is dietary antioxidants dietary antioxidants just like you know that we consume food sources and they are also known as secondary antioxidants in this example we have glutathione also comes in enzyme q10 keratinoids flavonoids vitamin c a e and mineral so this is how we classify our antioxidants and you are now looking at the left side you are looking at the anti-oxidant protective effect which is going down from the top which is basically indicates that we have the dietary antioxidants and the endogenous antioxidants which is reducing the oxidative stress and helps to reduce the cellular damage so now the various antioxidants you have seen in the pyramid is the detail is like sod superoxide dismutase and what does it do is catalyze this mutation of the superoxide radical into the ordinary molecule into the ordinary molecule into the ordinary molecular oxygen or hydrogen peroxide which is converted into the free radicals catalase is an enzyme and this is also a primary source of antioxidant and what is it doing is that it is catalyzed and what is it doing is the decomposition of hydrogen peroxide to the water and oxygen glutathione peroxidase gpx it is the body's master antioxidant it basically produces glutathione which is the body's master antioxidant coenzyme q10 helps to provide energy to the cells okay melatonin is a hormone which regulates the sleep-wake cycle and it acts as an antioxidant and provides radical scavenging effect and melatonin is also present in different dietary sources it is also present in different dietary sources it is examples of banana, almond, spinach and tomatoes it is the dietary sources of melatonin and melatonin is an important antioxidant and the antioxidant lipoic acid is also an example of the antioxidant basically it is the antioxidant properties it is a role-play of free radicals it is a role-play of free radicals vitamin e is an anti-aging effect vitamin c is a tissue repair and enzymatic production of different neurotransmitters so these are basically different important roles that we are playing in our body so let's discuss the glutathione which is the body's master antioxidant gsh in the next slides we will write the gsh short form so you will know gsh is referring to glutathione let's discuss the role of gsh in your body gsh which is multiple functions it is promoting the cell division plays a role in cell signaling dna repair detoxification antioxidant protein synthesis and defense so these are the different roles which glutathione is playing in your body if we generally see glutathione so glutathione is helping our cell cycle to regulate the protein synthesis dna repair growth and besides it is detoxifying and antioxidant properties o 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 Então, quando a nitric oxide vai funcionar, então isso pode haver diferentes vascular disfunctions e diferentes problemas de heart. Então, esses foram os fatores de essa pesquisa. Vamos ver a causa de gluteo thion deficiency. Nós já vimos que se é que se é a gluteo thion deficiency, então há muitos problemas de diseases. Então, o que são os causas? Agora, isso é uma outra pesquisa, e isso é uma pesquisa que estão discutindo. Número 1, nós temos que serão proteína malnutrition. Agora, esse é o diet-related factor e causa, por isso que é a gluteo thion deficiency. Se alguém tem que serão a gluteo thion deficiency, se alguém tem que serão a gluteo thion deficiency. Por isso, o oxidativo stress, ele também tem que serão a gluteo thion deficiency. Então, o que é a gluteo thion deficiency? Last, which é o que é o que é o que é? O que é aелиio ciência? O que é o 니o? O que é a gluteo? Amino Acid 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 por causa de glúteos de deficiência, então se há proteín de deficiência, então se tem proteín de deficiência também, especificamente se tem proteín de deficiência, então você pode mudar a gene expression para você, e por isso que você pode mudar a gene expression para você, então o resultado é que a glúteos de glúteos de synthesis não está em seu corpo não está acontecendo em seu corpo. A food sources of cysteine discussamos. A food sources of cysteine vai ser proteín-rich foods, such as chicken, turkey, yogurt, cheese, eggs, sunflower seeds and legumes. Ok, these are the few examples of protein-rich foods, which are the good sources of cysteine. Being a nutritionist, você também precisa saber sobre todos os nutrientes, porque nós temos que mencionar em diet planos. Agora nós temos uma análise de pesquisação, que a sisteine intake é inversely relacionada com a glúteos de synthesis. Ou seja, se você tem que a glúteos de glúteos de synthesis em seu corpo, então a glúteos de synthesis também não vai acontecer com a glúteos de synthesis. Então, por isso que você tem que saber sobre isso, se você tem que saber sobre isso, você tem que saber sobre isso de diet planos. Então, essa é uma análise de pesquisação, e aí que vocês têm que saber sobre isso. Então, a partir de esquerda, a infecção é a causa, a infecção, a aging, a dor, a doença, a pollution, a injury, a radiation. All of these external factors and environmental factors leads to the increase in free radicals, oxidative stress and toxic build-up, leading to the glutathione deficiency, glutathione depletion. Depletion, o que é que os stores depletes, que são depletes, que são depletes, que são depletes. E quando os oxidistas estão aumentando, você procede depleto na sua cabeça e você quer o seu corpo. E isso vai ser pouco depletes, com isso que o seu corpo pode tomar relação ao seu corpo, pode ser depletes. E agora tem uma outra área, e isso vai ser discutido pela Nutrational Factors, que são depletes, que vão ter polerします, que são depletes. em que você precisa muito lembrar de vocês, porque uma grande grande encontro de pesquisa, que é uma investigação de nutricional, que nós podemos tratar de tratar de gluteiões de deficiência. Então, primeiro, nós temos que ter uma ideia de gluteiões, taurine, ômega 3, búfas, polifenol, carotenoides, e zinc. All of these 6 nutricional factors help to enhance the gluteiões Synthesiz in your body E isso não foi realizado E isso é provável que Nútrins são efetivos Para que os sintesizos Increase ou para que os sintesizos Você sabe que os sintesizos Mas o Glucosomine e Taurine Eu vou falar sobre isso Glucosomine é o que é? É um aminoácido que é naturalmente Presente in the bones and cartilage And food sources for the Glucosomine Includes shells of the shellfish And animal bones So Allah-Taurine Hemos a natural substance Que é um aminoácido E ele promove o Glucosomine Synthesiz E Glucosomine Ele promove o bone E ele promove o que é? Taurine E o que também Heavenly Ele promove que é? Isso também é tentador E sim É um lança A Celtic acid E! E ressuscita E as doenças E as genes Em Entre Pool Me Antioxidants E Genético Alconf Et快 Criam é aí ele 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 em queira um e que é que é que é que o 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